Bom dia, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vlog nesse canal, né? Depois de anos. Mas enfim, embora eu te convide a se inscrever no canal, nas redes sociais e partir pro vídeo. Bom, vou dar uma geral aqui na cama, trocar roupa de cama, deixar a cama mais bonitinha. E depois eu vou montar minha árvore, minha decoração de Natal. Trouxe pra cá e aí eu vou montar com vocês. Meus pais estão vindo pra cá também. Então eles acabam me ajudando. Enfim, simbora trocar. Preciso pensar aqui. Opa, de como que eu vou colocar? Eu não sei. Acho que eu vou colocar tudo rosa. Tô afim, acho que vou deixar tudo rosa, bem rosa. Tchau. 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 lindo demais mas enfim deixou terminar de arrumar que as coisas que já meus pais estão aí precisam passar um corretivo nesse rosto né tô enchendo de espinha meu boca está estourando toda a entender a gente já chegou de noite e já tem gente aqui na minha casa eu já ia comer eu falei deixa eu mostrar o pessoal olha esse cabelo que acabei de tomar bem gente aí aprende é só quem tá aqui o que tu tá mastigando carne de sol gente que delícia olha só que ela fez gente olha só carne de sol você coloca pouca cebola dessa vez em alguém dá uma aqui tem bacon um homem vai tacar o que a farinha a gente que delícia ó ó tá fazendo batata doce com meu pai amanhã de manhã meu pai tá ali no sofá e ela fez também ó uma sopinha de abóbora com frango que delícia e eu vou ali para o computador mexer um pouquinho então bora comer e amanhã a gente mexe nas coisas de natal que tá aqui nessa caixa que o roberto já trouxe para mim bom dia já tomamos café estamos aqui ó minha mãe tá fazendo o meu nome mãe gente jogo americano uma coisa pra você já tava com a minha mãe espera aí que a bicha que me ensina fazer passar menina já tinha feito todo suplá lindo maravilhoso quando eu fui medir no prato vocês acreditam que tá quase uma toalha de galho de mim eu achei todo tá valendo eu vou depois eu vou mostrar pra vocês como fazer tá aí ela tava muito grande essa base que devemos babado do lado só que a gente mediu tava quase uma mesa porque assim ela falou que é 11 é volta só que eu a minha linha é bem grossa e é menina e da mulher fina né e aí olha vou fazer de novo tudo de novo coitado aí tô aqui desmanchando aqui o a parte maior enquanto ela vai começar tudo de novo agora fazer o bordado vai dar certo depois eu mostro para vocês que isso aqui é para o natal para a gente decorar nossa mesa e já tá pensando aqui então bora lá continuar e aí did not wait for you didn't I say I'm sorry didn't I do the best I could you have high expectations don't I know that you've explained it how I should prove myself to you but I can't wanna make you I need to laugh again but I can't wanna make you a hora do almoço e temos arroz estrogonofe abobrinha cenoura e uma farofa que não tem nada a ver mas a gente como é mãe e um feijão aqui ai gente que delícia meu prato favorito me fala aí qual que é o seu prato favorito quero saber que essa farinha né mãe o meu estrogonofe vambora comer em fim vamos montar minha árvore que olha vai chegar o dia final do ano e eu ainda não estou montando então bora lá montar eu não sei se vocês já viram aqui só para quem me acompanha bastante tempo que já viu minha árvore de natal mas ela decoração dela é rosa tinha que ser né então bora lá eu ganhei ela de uma amiga um tempo atrás para o jogo agora montar você conseguiu estudar que para mim eu aprendi a arvore tá muito descabelada ó porque tinha um peso em cima delas ó tem umas que estão reta, tem umas que tão bem redondinhas mas tá bom porque a dela tava em cima da minha aí ó, as bolinhas tudo rosa e tem esse negócio aqui, um festão também e o resto das coisas é pra mesa de decoração do Natal, Ano Novo aí eu vou guardar e levar pra casa da minha mãe na verdade vai voltar pra casa dela bora colocar as bolas bora colocar as bolas bora colocar as bolas Bom, gente, ó, minha árvore ficou assim, o pisca-pisca não deu certo, mas será? O pisca-pisca não deu certo, porque o meu é 127, e aqui é 220, né? Ah, vou ter que comprar, aí minha mãe ganhou mais um pisca, ela tá toda feliz da vida. E aí minha árvore ficou assim, aí a gente colocou aqui, porque do lado ali ia ficar bom, e aqui tinha tomada, né? No caso, eu vou ter que comprar. E aí a gente colocou a planta ali, e aí ficou aí minha árvore rosinha. Falta a minha estrela de Davi, mas tá lá no alto, depois eu pego. Então é isso, gente, minha árvore sem pisca. Coitada dela. Ó, eu tô de zó em você, hein? Se você pegar uma bolinha dessa, copo e lima. Ah, ah, ah. Mas será? Já tô vendo que vai... Não vai ter bolas logo, logo. Ó, finalizado o primeiro de oito. De oito, gente. Ainda volta oito. Olha que lindo, gente, que trabalho. Isso aqui é uma pipoca, minha mãe disse. É, quanto pipoca eu falo. Tudo pelo YouTube que ela aprendeu, gente. A mulher vai falando, ela foi fazendo e vai aprendendo. Essa aqui é a base, aí depois ela vem fazendo esse cantinho. Com dourado não, é prata. Prata. O negócio dela, ela comprou achando que era dourado. Então, a gente achou que era dourado, mas não foi pra... Mas tá bom, não tem problema. A gente põe prato vermelho aqui e fica maravilhoso. Nossa, agora continua que tu tem novecentos pra fazer. Ainda dois da Amanda e do Hayley. Vamos lá pro quarto. Vai, tu continua. Bora. Bom dia, gente. Olha só esse banquete. Menina, peraí. Olha só pra essa mesa. Tem melão, tem ovo, banana cozida, da Anônimo, bolacha, pão. Menina. Que delícia. Bora tomar um cafezinho bem reforçado. E hoje ainda do almoço ainda tem o quê? Churrasco. Churrasquinho em baixo. Hoje vai rolar um churrasquinho. O Roberto já começou a fazer lá. E a gente tava aqui terminando de organizar a cozinha. Pra quando terminar a gente não precisar ficar aqui, sabe? Aí já lavamos a louça. Terminando de arrumar o fogão. Vai ser um arrozinho, uma farofinha. E tem uma salada de maionese na geladeira, dentro da geladinha. E eu acho que a gente não fez suco, menina. Mas a gente caça alguma coisa. Minha mãe foi lavar o cabelo, porque ela deixou de hidratação, sabe? Aí eu já mostro pra vocês. Preciso fazer minha unha, gente. Olha, tá demais. Preciso arrumar, tá toda descascada. Então, minha árvore, gente, tá tão bonitinha ali no canto. Tudo bem que ela é branca, né? Ano que vem eu vou querer trocar. Vou pegar uma verde mesmo. E essa aí eu abençoo a Maria. Vou dar pra Maria. Que é rosa, ela vai amar, né? Então é isso. Deixa eu terminar de arrumar aqui. Vamos lá. E eu sou muito feliz em ser seu. E você me dá pra ir. Hum! O rosquinho começou a ficar pronto. Que delícia. Já tem algum pronto aí, meu bem? Já, já ficou. Tu tá mandando ver também, hein? Olha. A rosaqueira tem que ser o primeiro, ó. Nossa. Aí a gente colocou aqui a nossa tapa de passar roupa, que vocês sabem, né? Tem salada. Aí o arrozinho, a farofinha, o prato. Tá tudo certo. E bora comer, né, gente? Porque olha, a fome tá aqui. Piscininha aqui, ó. Olha a água ali, ó. Piscininha. Mas ninguém vai entrar, não. A gente vai comer mesmo. Deixa eu pegar um pedacinho. Piscininha aqui. E, ui! Ah! A gente veio empassada aqui. Porra, não faltou daqui. Pai, traz uma colher. Hum! Muito golo! Bem empassadinha. Roberto, vai fazer uma sobremesa que você assistiu aonde, bem? Viu no TikTok. Hum! E o que a pessoa precisa? Banana. Hum! Nutella. Hum! Sorvete de creme. Hum! E vai na grelha. Uma churrasqueira, né? O que que tem que fazer? Vamos lá. A gente vai cortar as bananas. Assim. Corta no meio? É, mas sem chegar no fundo. Ah, tá. Pra a Nutella não sair. Fazer tipo uma canoinha. Isso. Corta uma aí pra gente mostrar aqui. E agora a gente... Mostra aqui como é que tá. Não foi até o fundo. Aí, recheio com Nutella. Com Nutella. Hum! Será que você arruma? É bom? É a Nutella aqui, ó. Vamos pôr no meio aqui, ó. Com casca mesmo, né? É. Só colocar assim mesmo. Aí coloca aqui. Por quanto tempo? Até ficar molinha? É, vai... Não, vai... A casca vai escurecer. Ah, tá. Aí já tá bom pra tirar. Já já eu mostro pra vocês. E agora vai o que, amor? Agora... Vamos no sorvete. Rola bem caprichada. Nossa, bem caprichada mesmo. É a minha. Nossa. Vai ser paçogra, né? A paçogra tem que ser caprichada, né? É caprichada, senão quando eu for lá... Ela não faz suas vontades. Nossa, que delícia. E aí? Só pegar... Caprichada aqui, ó. Ai, amor do céu. Vou cair do ladinho. Fazer o... Tira uma foto, né? Tira aí, com a sogra. Nossa. É, aí, me consegui. Tira uma foto, né? Achei, gente, um pisca-pisca aqui de... De... Como é que é? De pilha. Ele é dourado, mas ok, né? Mas é o que temos hoje. Pelo menos a árvore não vai ficar sem um pisca. Mas ela não... Não vai ficar piscando, não. Mas tá bom, gente. Quando tiver a noite vai ficar melhor. E tem alguém aqui, ó. Que sempre vai ali dar uma cheirada. Vem pra cá. Não pode, hein? Coffee! Não pode. Olha pra isso. Ai, meu Deus. Algo me disse que vai virar essa árvore. Mas então é isso, gente. Eu vou finalizar o vlog aqui. Já um outro dia. Meus pais já foram pra casa. E logo, logo estão de volta por aqui novamente. Ou a gente vai pra lá. Não sei. Mas então é isso. Casa já está decorada. Eu queria colocar a minha estrela de Davi que tem ali na porta. Mas eu não sei onde ela vai parar. Na mudança... Não sei. Ela se perdeu. Se eu achar, eu coloco. Eu mostro pra vocês. Então a minha única decoração de Natal é essa. Eu ia colocar uns pisca-pisca na varanda. Mas os meus pisca é tudo de 110, né? Então eu preciso comprar 220. Se eu comprar, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Lembra de curtir. De se inscrever no canal, nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho